E aí pessoal daqui é o Martinash para mais um vídeo. Bem pessoal do vídeo de hoje vou fazer aqui um upgrade que eu vou fazer ao meu computador, ok pessoal? Basicamente o que é que está a acontecer ao meu computador? Ele está a aquecer, ok pessoal? É o mal da AMD, é isso mesmo, as pessoas aquecem bastante. Mas pronto, basicamente o que eu vou fazer é comprar um cooler para o computador, ok? Um coolerzinho para pôr em cima do processador e também comprar uma vintinha nova para a traseira da torre. Porque a minha vintinha traseira está colada, ok? Ela não trabalha. Então eu tenho uma, duas, três. Três vintinhas incorporadas na torre, ok? Depois tenho as duas da gráfica e uma do cooler, sim, do processador. Ou seja, tenho uma grande lateral no acrílico que puxa o ar para dentro. Depois tinha a de cima e a de trás que retiravam o ar de lá dentro, ok? Ou seja, basicamente agora tenho, é, uma estragada que não puxa nenhum para fora. Depois tenho só uma de cima e a de lado. A de lado, como é maior que a outra, né? A de cima, puxa o ar para dentro, ok? O ar fresco. Só que a de dentro não consegue puxar, digamos assim, o ar que a de lado mete. Digamos, é o dobro dela, né? Então ela sozinha não consegue puxar aquilo tudo. E então o que é que faz? Vai acumulando ali o ar quente, ok? Porque o processador está quente, aquilo vai puxando o ar frio, né? Só que mistura-se ali um, rapá, não dá. E aquilo, eu tenho que estar a ter temperaturas, para vocês terem noção, da render, da render de vídeos, tem que ter temperaturas a rondar os 72 graus, ok? Pessoal, é muito, ok? É muito. E, rapá, eu não quero que o computador tenha um badagai qualquer, pronto. E então o que é que eu vou fazer? Vou comprar um cooler, da Cooler Master, ok? Para, digamos assim, ajudar na refrigeração e também uma vitinha nova para trás, ok? É pá, vou lá então ao Montijo, né? A loja, vamos viver. Eu queria gravar o caminho, só que vai ser impossível, né? Só vou estar eu no carro, a conduzir, a gravar, não dá. Quando eu chegar lá, então, pois, quando comprar as coisinhas todas, faço um vídeo para mostrar-vos assim, mais ou menos. Depois, quando eu voltar a chegar outra vez, eu mostro-vos tudo, ok? Por isso, até já! Pessoal, já cheguei aqui ao Montijo, ok? E, basicamente, comprei, digamos, uma ventoinha, como eu vos disse, né? Basicamente, tinha uma ventoinha colada, tenho aqui, mas depois iremos mostrar mais, digamos assim, prontamente, depois, quando tiver, quando chegar a casa, ok? Comprei isso também e comprei isto, ok? Que é um Hyper 212X da Cooler Master. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a referência, depois, o monitor, não, o processador, ok? E, depois, aqui é colocado, mas depois eu mostro-vos isso, ok? Melhor, em casa, ok? Pronto. Só para informar, isto é um vlogzito, como eu tinha referido, que já comprei, e agora, pronto, agora vamos para casa. Só que eu não consigo gravar, né? Porque estar a conduzir e gravar, ao mesmo tempo, é complicado, ok? Por isso, já sabem. Até já! E aí, todo em volta, ok, pessoal? Bem, já tenho aqui as minhas coisinhas, ok, pessoal? Tenho aqui já a ventoinha, como se pode entrar a ver, tem a Cooler Master também, pronto. É a Stickle Flow CDB Headlet, ok? Porque tenho o meu PC preto e vermelho, então comprei aqui esta ventoinha. Esta ventoinha vai ser para a traseira, ok? Da torre. É pá, é bom, está... É mil... 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 2.000 retouções por minuto, 120 milímetros, ok? 12 centímetros, pronto. E depois, tenho então aqui, como eu vos mostrei, então... o Wiper 212X, ok? Da Cooler Master também. Vocês podem estar aqui a ver, ok? Pronto. É pá! Isto dá para incorporar, digamos assim, duas ventoinhas, ou seja, vocês podem estar aqui a ver. Eu vou colocar isto aqui, assim, para vocês verem. Isto tem aqui, a gente só aqui, pronto, ok? Ou seja, tem esta, deste lado, só que daquele lado ali, ok? Porque isto é uma entrada aqui, depois, por detrás, tem outra entrada, ok? Ali por trás, ok, pessoal? Pronto. Aqui por trás, aqui... Foca Matinas aqui, pronto. Aqui, Zés, aqui, tem outra entrada, que dá para pôr outra ventoinha igual a esta, ok? Ou seja, dá para pôr duas, de um lado e do outro. Isto o que faz é, faz puxada a dar maior, né? Isto é tipo, os tubozinhos que refrescam a cena, o pressionador vai estar aqui por baixo, pronto. Basicamente, vai ser isso. Aqui, isto já está aberto, ok, pessoal? Isto está aberto, vocês podem estar aqui a ver, isto está aberto. E o que é que aconteceu aqui? Eu, basicamente, na loja, na altura, perguntei ao senhor se isto já trazia massa térmica, ok? Porque, pá, convém, gosto de saber se traz, se não traz, se depois preciso comprar à parte, ok? O senhor disse, não, não tem massa térmica, não é preciso comprar massa térmica, tem massa térmica, estou aqui confundido todo. E também atrás do suporte, o senhor não sabia se ele trazia o suporte ou não para a outra ventoinha, que eu não estive-vos a explicar agora. Aqui ele tem uma ventoinha, mas dava para a outra do outro lado. Ah, ele disse-me que também dava, só que não sabia se trazia o suporte, ok? Pronto. E então, pá, da envia das dúvidas, perguntou se podia abrir, eu disse, pode, pode, vou voltar, né, também. Eu ia abrir, de qualquer das maneiras, né? Já agora, já que estou aqui na loja, confira lá se, então, isto tem tudo aí, né? Pronto, ele conferiu, tem massa térmica, tem também o suporte, tem tudo. Pronto, então vou só comprar e bora. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou, ah, falar com o Power. Para que eu estou a conhecer o Power, ah, claro que eu também tenho que perguntar a ele se posso gravar na casa dele, claro. A gente está a montar isto no computador, mas, ah, se eu não deixar, pá, temos que respeitar, ok, pessoal? Portanto, vou falar com o Power para ele me ajudar a fazer isto, ok? Porque foi ele também que me ajudou a fazer o PC, ah, o PC, tudo o que eu tenho foi, ah, deíamos assim falar com o Power primeiro, para saber o que era melhor e tal, essas coisas todas. Ah, e foi ele que me montou o PC, ok? A gente fez, tipo, uma espécie de reunião os dois, e olha, faz isto, assim, aquela peça, a outra, a outra, tal, coisa, tal, tal, tal. Pronto, preço, qualidade, fizemos assim, e, é pá, cinco estrelas. Se vocês quiserem falar com o Power, já sabem, falem com ele que eu montei o PC gente topos. Dizem o guito que vocês querem, é pá, olha, 800 euros, veio lá em um PC de pacante, 800 euros, e ele, pá, ele percebe bem dessas chinas, ok, pessoal? Por isso, só sabem, se quiserem, nem eu toco o Power. Mas, pronto, vou falar com ele para ele me ajudar a montar isto, ok? Que eu, pá, eu não percebo nada desta merda, é sério, computadores, meu, pá, já percebo algumas coisinhas, mas não percebo muito, ok? Claro que desde o início já percebo algumas coisas, né? Já percebo o que é que é ramo, já percebo o que é que é bordo, já percebo-se algumas coisas. Mas, mesmo assim, estas coisas assim, pá, um gajo fica assim meio, estão a ver, pronto. Então, temos que ir devagarinho, ok? Vamos aprendendo as coisas ao seu tempo, devagarinho e tal. Mas, pronto, tenho aqui já estas duas chinas, ok? Tenho, então, o Sticker Flow 120 e a Hyper 212, ambas da Cooler Master. Um color mesmo que arrefece o puçador e uma bintinha. Portanto, se o Power não deixar, ok? Depois eu faço o vídeo, digamos assim, a acabar, este vídeo, né? Se não, pá, grava lá então as cenas na casa do Power e essas cenas todas, ok, pessoal? Pronto, é isto. Até já! Bem, pessoal, é pá, é assim, estou com roupa diferente, eu sei, mas basicamente o que aconteceu foi que isto foi gravado no início, digamos assim, foi gravado num dia e agora ao fim já vai ser gravado no outro, ok? Porque o Power não pôde naquele dia e então teve ser hoje, por isso é que vocês agora vão com roupa diferente e essas cenas todas. Também não gravei nada na casa do Power, ok? Ah, basicamente, ahm, é pá, nem me lembrei, ok? Tipo, passei o fim de semana todo a correr, ok? Cenas para fazer um lá, sem fazer o outro Power também, diria aspas, e então, é pá, não deu, digamos assim, pá, foi mesmo chegar, ok? Montar e bazar, ok? Foi mesmo assim vai dar rápido porque, ah pá, não deu, ele tem cenas para fazer, tem cenas para fazer e pronto, não dá. Foi mesmo, ele fez-me esse favor, né? E agradeço a ele. Ahm, basicamente, estive agora aqui em medida de temperatura normal, ok? Ahm, pá, espetáculo. E normal dele batia-me antigamente 45 graus. Ahm, em render ia até aos 70, 75, foi o máximo que aconteceu, ok? Ahm, mas depois eu vou-me pôr uma imagem também, ahm, dele a fazer, digamos assim, ahm, render também. Porque eu vou pôr uma imagem antes de pôr o cooler, ok? E depois do cooler. Ambas as imagens, ahm, a fazer render, ok? Ele, quando está a fazer render, utiliza 80%, 90%, sempre assim que podes ver na imagem, está com 80% e qualquer coisa por cento. Também quer ver se depois tira essas medidas, ok? Mas quer pôr-vos uma imagem antes e depois. Ahm, é pá, isto não estava planeado, isto não estava planeado, mas teve que ser mesmo, porque eu já sentia breaks. Mesmo a jogar, ok? Eu a jogar sentia mesmo breaks, mesmo lixados, porque do tipo, eu tenho Windows 7 ainda. Ahm, isto tem o aéreo, modo aéreo. E havia, por exemplo, Age of Mythology, eu estava a jogar e do nada aquilo desligava o modo aéreo. Eu ia ver, por exemplo, estava em altas mesmo, redline quase. E eu, é pá, Phoenix. Em lives também acontecia, ok? Só que as temperaturas em lives iam para os 67, 65, por aí, pronto, por aí. Ahm, é pá, basicamente, teve que ser pessoal, teve que ser, não estava nada programado. Ahm, é pá, mas tem que ser senão berrava mesmo, ok? Berrava mesmo. Mas pronto, espero que tenham gostado, ok, deste mini vlog ou vlog ou update, depois eu logo vejo o nome, ok? Mas pronto, espero que tenham gostado. Ahm, digam também se vocês têm problemas de aquecimento, ok? Ahm, aí nos comentários, porque, é pá, isto safou mesmo, mesmo bem. Ah, e também tenho que ser o Power, claro. Ahm, porque sem ele eu não conseguia, pá, porque eu sou um zero à esquerda nesta merda, né? Mas pronto, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado e tchau, tchau! Tchau, tchau!